Prefeito, o que a população de Florianópolis, usuários do transporte público, podem esperar dessa nova licitação? Qual é a maior mudança? A maior mudança, primeiro, é mais transparência, um sistema mais moderno e que dê mais qualidade. Nós só temos um caminho para fugir do caos completo na mobilidade urbana. É priorização absoluta ao transporte coletivo. Mais qualidade, mais investimentos e mais transparência. E é isso que a licitação começa a realizar, não de maneira solitária, mas também com uma série de novos investimentos a serem feitos pela Prefeitura em parceria com o Governo do Estado e com o Governo Federal. Prefeito.